Sou preta, meus avós foram queimados pelo sol da África. Minha alma recebeu o batismo do batuque, dos tambores, dos agogôs. Nela ficou o samba, o bamboleio e o desejo de libertação. Solano Trindade. Olá a todos e todas, eu sou Cristiane Santos, professora de História do IFBA Campos Irecê, e com o trecho do poema do autor preto, Solano Trindade, damos início a mais uma edição do projeto de extensão Conecte Vida do Campos Irecê. A oficina de hoje tem como tema Poesia Preta da Fuga à Sobrevivência. O nosso facilitador e colaborador de hoje é o jovem escritor, poeta, desenhista, o jovem Pedro Henrique. Seja bem-vindo, Pedro. Quatro da manhã, sonho e cor, acorda, escravo, imundo, réu, infeliz. Felicidade, o que é felicidade? Viver, o que é viver? Mas sobreviver, bem ser. As paredes dessa nau, as correntes do mal, vivo onde eu fui, hoje sou animal. A luz, a porta do inferno se abre, as labaredas do medo, o desconhecido, o temido. Essa terra não é minha, nem eu sou meu agora. Meu coração chora, minha alma grita. Mas olha pra mim, olha quem sou. E como dizia Baco, o tio do Bluiz por aí, sinta a África pra me entender. Eu não abaixo minha cabeça e não vou te obedecer. E quer saber, talvez eu morra, mas a resistência jamais morrerá. Eu vou te contar quem vai reinar. Pela existência, pela sobrevivência, meu povo, meu povo vai viver. Trezentos anos depois, incidiu o sonido. O tempero do mar foi lágrima de preto. Acreditaram que não estaríamos lá. Mas estivemos, estamos e estaremos no conjugal. Vai ter preto no poder, black power pra valer. Eu vou estar lá pra ver. Barack Obama vai ser presidente. Nelson Mandela, adesincente. Luther King vai reinar. E eu quero ver quem vai nos parar. Eu vou estar lá. Zubi, antes disso, vai levantar as estruturas que no Brasil vai preservar. A cultura e a vida do povo preto. O quilombo é a marca. O quilombo é o seio. Bia Ferreira vai cantar. Ô dara, ô dara. Vamos reinar igual zumbi, dandara. E não para por aí, não. Pois vai ter misteçagem na nação. E Emicida fala de novo. Pois a favela ainda é sensagem. Porque nela está guardado os escravos de hoje em dia. A diferença é carteira de trabalho. O que é o papel da hipocrisia? É o povo lá do morro que sustenta o Senado. O dinheiro da mamada ainda é suor de escravo. Me admiro o zingomado que se dissemão na lista. Trafica droga no avião. E se pá, ainda é racista. Meu povo desempregado e sem barra social. Foi jogado das senzalas pro monstro da globalização. Sem escola, sem emprego, nem tampouco o cortiço. Tá com o povo pras encostas. Aqui, o centro, vai ser pro capitalismo. E já dizia de São Gomes. Conclusão. O país é culpado. E sim, somos nós que estamos nas calçadas. Sim, somos nós que estamos nas prisões. Convenções sociais. Animais fatais. Agora vai, Emicida. Levanta e anda. E jamais volte pra sua quebrada de ponte vazia. Mas pode ser que a tia da esquina não esteja mais lá. Talvez seja seu filho. Que faz gritar o gatilho. Pá. 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 Foi mal, tia. Os gambejos na justificativa. Foi bala perdida. Era o confronto com mais uma quadrilha. Mas as balas perdidas sempre tem algo certo. Papo reto. Meu povo não é certo. Todo mundo ligado. Discreto. Esperto. Um olho fechado e o outro aberto. Pedindo socorro. Parem de vez a polícia. Agora só mais uma criança. Agora só mais uma vida. Os homicídios seguem. Por trás dessa cortina. Feito só de molha mão. Feito só de propinha. E ainda tem gente que segue descrente. Mas a vereadora do Rio vive. Marielle. Presente. Vivente. Quem mandou matar Marielle? Segue o tempo e o povo quer saber. Enquanto a casa cai, quantos pretos mais vão morrer. No final dessa rima, mais um vai ceder. Eu não quero estar lá. Nem aqui pra ver. Pode ser eu. Pode ser você. Quem vai saber? Mas eu vou ficar calado. Ver meu povo evaporar. Vamos bater panela. Vamos mesmo é gritar. E do rap eu não vou discordar. Que a minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Pois paz sem voz. Paz sem voz. Não é paz, é medo. Não queremos ter medo de sair na esquina. E abraçar com afeto mais uma bala perdida. Igual as mulheres querem ter liberdade de andar pelas ruas. A qualquer hora, os bairros da cidade. Elas estão gritando. O estupro veio antes da desculpa da roupinha. Vamos pichar o machismo com respeito às minas. No dia 20 de novembro, sobra a exclamação. Consciência não é só em um dia não. Consciência é hoje. Consciência é amanhã. Consciência é pra sempre. Mas todo mundo odeia o preto. Mas quem disse que tem racismo no país de outro mundo? E outro dia disse o PM. Não tem racismo no ensino público. Escutei da galera. Cota e esmola. E que estão todos pela meritocracia. Mas Bia já dizia. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. A sociedade brasileira nunca vai entender. A dívida com o povo peito que sempre vai existir. De um povo expurgado pra longe da sociedade. Sem recurso inicial. Sem nenhum recurso básico. Logo após a expulsão. Das centralas frias. A libertação não foi por bem. É um somente isso. Foi interesse pela reforma que era que a senhora conhecia. Meu povo ficou assolado. Totalmente fechando. Se não disser esse filme. Não levantaram sua construção. Os tranços foram se agrupando nos então quilombos. E depois, no fim, foram jogados pro morro. Afastaram os presos da sociedade elitista. Os granfinhos de bom nome. Reconseituosos. Racistas. Mas meu povo resistiu. E foi firmado em bate. Que é um justificativo pra tamanha descarte. Depois de muita luta. De muitos mortos. Por os conquistando direitos. Reconhecimento de corpos. E por mais idiota que seja essa lei. Sou obrigado a nos respeitar. Nas graves jogadas vocês. Eu fui humilhado. Meu povo também. Mas eu vou voltar. Totalmente isento. Vou subir os muros da sociedade merda. E provar que a luta. A luta é eterna. Vou lhes dar um tempo. Pra se prosseguir. Você tá evoluindo. Não dá pra eu me ir. Sei que não vai ser simples assim. Vou subir. Mas não acabou ainda. Porque eu fui. Voltei. E lá me descobri. Esse é o meu dever. Aqui eu devo seguir. Eu voltei. Leitrado. Intelectual. Fui o sistema de cótice. Eu sou sensação. E Djonga já canta. Ô mãe. Olha como me olham. Ô mãe. Eles me pedem foto. Eu fui e voltei. Com a raiz na mão. Levo a minha semente. Pede a disseminação. Pra onde ele passar. Já virou rotina. Desmascarar. Puxar essa cortina. Desse tão racismo. Desse tão sistema. Que nos discrimina. E que nos condena. Que nossa homagem. Faz a usufação. Preto é sujeira. Preto é ladrão. Sinto a minha raiz. Até o topo vá. E vejo que minha estrutura. É de bairro vá. Vou me despedir. Deixando a tona. Mas estamos aqui. Na batalha árdua. Tentaram apagar. Nosso povo preto. Mas infelizmente. Não fizeram bem feito. Vai ter preto. Na casa grande sim. Ou melhor. Já tem. A casa grande. Está aqui. E com esse poema. Autoral. Chamado. As pegadas que o tempo não apagou. Que eu inicio a live de hoje. Acho que. É necessário. Como o Cris já me apresentou. Meu nome é Pedro Henrique. Certo? Pereira. Eu sou o atual. Diretor de cultura. Do Grêmio Alfa. Da atual gestão de crime. Do Estubacampus GC. Sou poeta. Sou desenhista. Agitador cultural. E enfim. Acho que é isso. E vou pedir para subir o slide. Para a gente iniciar a nossa oficina de hoje. Certo? Certo. Então aqui está. Essa oficina. Resumo explicando de onde ela veio. Como ela surgiu. Ela é mais uma das atividades do projeto de extensão. Blog Conect Vida. Como foi explicado. Idealizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Mais conhecido como IFBA. Campus UEC. Desde já. Agradeço a toda a equipe pelo convite. A oportunidade pelo espaço de realizar. Uma oficina com um tema tão importante. E urgente. Cada vez mais. Garantindo a emancipação dos escritores pretos. Certo? Próximo. De antemão. Como eu já apresentei meu nome. Queria dizer que hoje eu estou aqui. Eu escrevo. Sobrevivo. Canto. Danço. África vive em mim. Mas eu não estaria aqui se meus ancestrais não estivessem cruzados os oceanos. Acorrentados naqueles navios. Não estaria aqui se meus ancestrais não estivessem arrebentados suas correntes depois de muita alma livre e se aquilombada. Agradeço aos meus ancestrais por toda a herança cultural que deixaram o nosso povo preto. A energia de vossos ancestrais habita em mim. Gratidão, Baba. As raízes dos nossos baobás vingaram. Penetraram o mais profundo de nós. Suas folhas ganharam os céus nas nossas bocas e hoje gritamos. A África vive em nós. Vai ter preto na casa grande sim. A casa grande já está aqui. Próximo. O objetivo da nossa oficina é levar ao público conhecimento a respeito de poesias escritas por escritores e escritoras pretas e pretas. Levando a reflexão dessas poesias. Entender o viés e a conjectura dessas poesias. Por que essas poesias foram escritas? Qual a importância dessas poesias? Qual a importância da poesia preta? Qual o impacto da poesia preta na comunidade preta? Certo? Próxima. Bom, a nossa sequência vai se dar nos seguintes eixos. O porquê do título da oficina. Quero deixar claro para vocês. Por que esse título, poesia preta, da fuga à sobrevivência. Ao explicar o porquê do título, eu vou traçar três pontos numa única pauta. Que é qual a diferença entre poemas em geral e qual a diferença entre poemas pretos. Certo? Vai vir na explicação também do porquê do título. E por que a poesia preta existe. E qual a finalidade da poesia preta. Esses três vezes vão vir no único texto que eu escrevi, que eu vou explicar do que se trata. Quarto eixo é o que é poema. Então, as pessoas ainda têm confusão o que é poema, visto que poema faz parte da poesia. Só que poesia não é necessariamente poema. Se é que vocês me entendem. Eu vou explicar brevemente. Existe uma distinção entre as duas, certo? Poema é uma poesia. Só que poesia não é poesia, é poema. Certo? Parece confuso, mas eu vou explicar qual a distinção entre elas duas. Conhecer alguns escritores pretos, né? Escritoras e escritoras pretas. E... Análise de algumas poesias pretas. E analisar essa poesia, o viés dela e comparar ela com a realidade. Certo? O que ela representa, qual o reflexo dela na realidade. E... Discutir sobre a invisibilidade de alguns escritores e escrituras pretas. Qual a problemática, o que dificulta a visibilidade desses escritores no meio social, na mídia, na divulgação e afins. E também, como produto final, a gente pretende produzir uma poesia com as pessoas que também estão aqui, certo? A partir do chat, que aí a gente vai explicar mais. Certo? Por que a poesia preta? Da fuga sobre a vivência. Qual a diferença entre poemas em geral e poemas pretos? Por que a poesia preta existe? Qual a finalidade da poesia preta? Bom... Por que esse título? Porque a poesia criada por nosso povo preto, ela não é a mesma poesia comumente criada por Camões, comumente criada por Vinicius de Moraes, por Manuel Bombeira. Anterior. Volta o slide anterior. Fernando Pessoa. É uma poesia que se destina a lutar pela devolução do lugar do preto na sociedade. Lugar esse que foi tomado. O povo preto não luta para conquistar algo que não é dele. Pelo contrário, mais sim luta para se emancipar de algo que deveria já ser dele por direito. Visto que o título se remete à poesia, trabalharemos poemas. Mas o título é poesia. Poesia não é somente poema, como eu falei. O conceito de poesia é bastante amplo, incluindo diversas formas de expressão artística, incluindo até mesmo a paisagem do horizonte. Quando falamos em poesia, a gente não fala apenas em expressões artísticas humanas. Logo, eu diria que as manifestações de arte, as mais infinitas do nosso povo, a dança é poesia, o desenho é poesia. Então, amor é poesia, não existe arte sem amor, amor sem poesia, ou poesia sem ser arte. Até mesmo a mais natural que seja. O complemento de fuga, por que essa palavra fuga, da fuga à sobrevivência? É o que acredito que ela representa para cada escritor preto e preta. Primeiro fuga, porque sou poeta, logo sinto. Me liberto do algo de não sentir. Se sinto e escrevo, não irei só sentir a mim. Mas também, sem querer o outro, serei empático. E será minha fuga. Mas eu também vou ajudar o outro a fugir comigo, porque nós somos irmãos, certo? E partilhamos a mesma dor. Quando falo fugir, falo de diversas formas. Vai ter uma ambiguidade distinta, certo? Não vai ter um sentido só. Seja fugir do sistema, imposto ao nosso povo. O sistema que não nos quer letrados, que não nos quer intelectuais. Então, logo, se escrevo, eu começo a quebrar o sistema, aos poucos. Se escrevo com sentimento, se rimo, se danço, se disfarço e faço. Faço que chegue ao público algo, que é o mundo. O que meus versos querem dizer. Se me sinto mal por sofrer abominações por ser preto, me liberto nos versos. Eles me abraçam, me dão norte, e logo os meus versos poderão libertar, abraçar meus irmãos, norteá-los, empoderá-los. Fugir também de onde não me cabe mais, de onde não me encontro. Tanto preto e tanta preta se acham na pretitude da poesia preta, até mais do que se acredita no final. A poesia preta, por isso, é sobrevivência. Ela nos faz sobreviver a cada dia, sobrevivendo, lutando, mostrando e provando que nós estamos vivos. Sobrevivendo, lutando, escrevendo e poetizando. Logo, quando um preto escreve, ele não apenas arranha a folha de papel com grafita da lapiseira, mas ele move, move o outro, move o mundo, não com alavanca, mas com ginga. Ginga dos versos, ginga da força, que um preto tem, chegando no papel e se dispersando essa força para todos e todas tiverem a oportunidade de sentir. Certo? Então, essa é a distinção entre as duas poesias e qual a finalidade da poesia preta, porque a explicação é o título. Próximo. Agora a gente chega naquela parte. O que é poesia? Certo? Como eu falei, a poesia não é somente poema. Esse conceito de poesia é bastante amplo e ele vai das mais infinitas expressões artísticas. Até a expressão do horizonte, ela é uma poesia. Certo? Logo, como eu já disse, eu diria que as mais diferentes manifestações do nosso povo, quando a gente observa, elas são poesias. O rap é poesia, o hip-hop é poesia, o blues, o chamba, o axé, o desenho, a poesia. Como eu disse, amor é poesia. Não existe arte sem amor, porque arte é expressão, é sentimento. E não existe amor sem poesia, seja o qual amor a gente estiver falando, ou poesia sem arte. Até mesmo a natural que ela seja. Certo? Aqui tem alguns exemplos de poesias. A paisagem do horizonte, ali é de uma região da África. E aqui em cima é um exemplo de uma dança africana, que também é um exemplo claro de poesia. Certo? Próximo. Bom, e o que é poema? Agora a gente entra numa discussão do que é poema. O poema pertence ao gênero lírico. Para quem não sabe do que se trata o gênero lírico, é um gênero que tem uma certa característica de empregar o sentimento de quem está escrevendo. Quando a gente fala de gênero lírico, a gente lembra lá que a gente fala sempre de eolírico. Quem é o eolírico do poema? O que o eolírico do poema quer falar, quer representar? A gente fala de sentimento, certo? Eolírico, sentimento. Então, o poema pertence ao gênero lírico, por ter essa caracterização de sentimento dele. E além disso, ele deixa bem explícito sua presença quanto poema, por causa da sua estruturação. Porque a sua estrutura, ela possui características que são indestacáveis. Os versos, as estrofes, repetição de sílabas finais dos versos, que a gente chama de repetição. E a gente vai ter as formas de chamar essas repetições, as formas de rima. Como, por exemplo, o cordel, que é um tipo de texto tipicamente nordestino. Ele tem uma rimaática, de certa forma, que a gente vai chamar. A gente tem o martelo agalopado, a gente tem a sectilha, o verso com nove sílabas, certo? Então, a gente vai ter ali inúmeras ferramentas. Quando a gente fala do poema, a gente vai ter nesse sinestesia, que é a forma como que alguns poetas usam de colocar linguagem dentro do texto, com que as pessoas sintam o que aquele verso quer dizer. Como, por exemplo, eu já vi algumas pessoas rindo quando falam assim, tem autor que é meio doido. E aí o autor coloca lá, um cheiro de vinho amadeirado. Aí ele fala, meu Deus, como é que eu vou sentir o cheiro de vinho amadeirado? Aí tem escritor que coloca lá no texto. Quando você sente o cheiro do mar, me faz levitar. Então, aquele cheiro do mar, ele faz com que, de uma forma rápida, o seu cérebro se associa à imagem do mar, se você já foi lá ou não, você vai ter uma rápida associação da imagem do mar, vai ver o mar na sua mente. E aí, quando ele fala o cheiro, se você já foi no mar, você vai, seu cérebro, por mais louco que seja, ele vai fazer um esforço grande para lembrar do cheiro, de como é o mar. E vai fazer essa associação rápida do cheiro do mar com a frase ou com o contexto do poema que ele está falando ali no momento. Então, isso é uma parte da sinestesia. Além da sinestesia, ele tem metáforas. Metáforas são aquelas coisas que são e não são, podem ser, podem não ser, que enfatizam a subjetividade do texto. O poema, ele é muito subjetivo. A maioria dos poemas, ele é subjetivo. É explorada a ambiguidade dentro do poema de forma intensa. Ou seja, o único poema, ele vai poder ser interpretado de N formas, certo? De acordo com o caio do leitor. Tem muito mais estruturas e a gente passaria aqui só uma live discutindo sobre o poema, certo? Vou te passar ao próximo. Aqui a gente tem algum exemplo de poema. Muitas fugiam ao me ver, pensando que eu não percebia. Outras pediam para ler. Os versos que eu escrevia era papel que eu catava, para custear o meu viver. E no lixo eu encontrava livros para ler. Quantas coisas eu quis fazer. Fui tolhida pelo preconceito. Se eu extinguir, quero renascer. Num país que predomina o preto. Adeus. Adeus. Eu vou morrer. E deixo esses versos ao meu país. Se é que temos o direito de renascer, quero um lugar onde o preto é feliz. Carolina Maria Jesus, que é uma escritora preta, certo? Pode ir para o próximo. Aqui a pergunta que não quer calar. Você conhece escritores e escritoras pretas? Na nossa oficina tinha uma pergunta que era justamente sobre isso. Você conhece escritores e escritoras pretas? Eu lembro da primeira vez que eu participei de um curso de poesia afro-brasileira. E a professora perguntou. Você conhece algum escritor ou escritora preta? Na sala com mais de 20 estudantes? Dos 20 estudantes, uma menina falou que conhecia. Uma autora. E era Chimamanda. Porque Chimamanda não é brasileira, certo? Então, a gente começou a perceber como a poesia afro-brasileira é tratada nas nossas instituições escolares. Existe uma lei, depois da criação do IPA, foi lá no movimento negro na década de 70, por abdias do nascimento. Junto com a ajuda da instituição, foi criada uma lei que exige que determinada porcentagem de poesia afro-brasileira e de cultura afro-brasileira seja ensinada nas escolas. E eu digo que eu tenho 18 anos, eu acho que eu tenho... Acho não, eu tenho certeza que eu tenho 14 anos de estudante dentro de uma instituição. e nunca vi um professor de português, sinceramente, trabalhar com a poesia afro-brasileira, certo? Então, existe uma lei que exige que é determinada essa porcentagem. A gente precisa começar a cobrar sobre isso, certo? Próximo. Então, eu trouxe alguns... Alguns... Espero que esteja visível aí, gente. Não tiver desculpa, mas eu vou ler, certo? Alguns escritores e algumas escrituras para a gente conhecer. A primeira que eu trago é Conceição Evaristo. Maria da Conceição Evaristo de Bristo. Ela nasceu em 29 de setembro de 1946, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Sua infância foi marcada por inúmeras dificuldades. A gente morou na favela do Pendura Saia. Ao estudar os estudos secundários, ela foi faxineira e babá, certo? Conceição se graduou em Letras pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde seguiu seu magistério, basicamente o restante da sua vida, até se aposentar em 2016. Ela destinou esse magistério na rede pública fluminense. Se triou na literatura no ano de 1990, quando teve seis de seus poemas incluídos no volume 13 da coletânea chamada Cadernos Negros, uma publicação literária e teórica, que passou até o início no ano de 1978. Ela possui contos, romances, poemas. É uma vasta obra teórica e seu trabalho literário é marcado pelo uso da metalinguagem que dá a noção de vocábulos que geram novas palavras e novos significados, que se chama de escrevivência. Essa escrevivência de Conceição Evaristo, ela se caracteriza sempre pelo retorno à ancestralidade dela, certo? que é definindo o escreviver, como um contato, a partir de uma história particular para um coletivo. Quando ela fala de escrevivência, cada poeta interprete de uma forma. Quando eu leio o termo escrevivência da Conceição, eu vejo o seguinte, escrevivência, escrever e sobrevivência. Vivência. Porque a maioria dos escritores pretos, não só dos escritores pretos, mas do povo preto, não é uma vivência, é uma sobrevivência. Existe diferença entre vida e sobrevivência, entre viver e sobreviver. E a maioria das pessoas pretas na sociedade, elas sobrevivem. Porque se você for analisar a filosofia, analisar o que significa vida, o que significa ter uma vida digna, você tem que ter felicidade, não determinar com determinadas preocupações. Então, a maioria sobrevive, a maioria não vive. Então, quando você fala de escrevivência, você escreve sobre a sobrevivência. Escreve sobre sobreviver. Até mesmo porque o povo preto, ele sobrevive pelo aspecto de que... É notório. A gente não pode dizer que não há um certo genocídio do povo preto na realidade atual. O povo preto corre risco. A gente sabe porque as estatísticas próprias do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele comprova esses dados, de certa forma. Então, assim, é notório. Então, é essa sobrevivência que ela retrata no poema dela, certo? E ela fala num trecho o seguinte. O sujeito da literatura negra tem a sua existência marcada por sua relação e por sua cumplicidade com outros sujeitos, que eu falei. A cumplicidade com o outro preto que está do seu lado. Você vai falar por você, mas você também vai falar por ele. Porque talvez ele não tenha condição de falar por ele, talvez ele não tenha espaço ainda, mas, como a gente sempre fala, um preto se apoia no outro. Então, quando um preto chega lá em cima, se ele tiver empatia pelo seu outro, ele vai passar a vivência do seu outro que ficou no meio do caminho. Entende? Ou vai ajudar ele a subir esse caminho, essa ladeira, de certa forma. Temos um sujeito que, ao falar de si, fala dos outros. E, ao falar dos outros, fala de si. Frágil de Conceição Evaristo. Próximo. Aqui é a Conceição. Tem a imagem dela, certo? Um dos livros mais incríveis da Conceição Evaristo é Olhos d'água. Recomendo, inclusive, certo? Olhos d'água, da Conceição Evaristo. É um livro de contos. Ela traz essa questão da... Tem até um conto dela nesse livro que traz um paradoxo chamado Nós Combinamos de Não Morrer. É um dos contos que tem no livro dela. Nós Combinamos de Não Morrer. Que trata um paralelo de uma família que vive num contexto totalmente de segregação racial. E aí tem esse contexto de Nós Combinamos de Não Morrer. Ela fala o porquê. Eu não vou dar spoiler do livro, certo? Mas eu acho que pelo título a gente dá pra perceber assim. Nós Combinamos de Não Morrer. Certo? Vou te passar pro próximo. E aqui eu trago um poema dela. Da Conceição. Que é... Vozes Mulheres. Primeira vez que eu li esse poema eu achei incrível a forma com que ela aborda várias é como se aí fosse várias imagens dela dentro do poema e várias mulheres dentro do poema. Só que falando de uma mulher só. Ela fala A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das coisinhas alheias e embaixo das trouxas roupadas surgem dos brancos. Pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e de fome. A voz de minha filha recorre todas as nossas vozes. Recolhe em si as vozes mudas caladas engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem. O hoje. O agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância o eco da vida. Liberdade. Conceição Evarista. Então se a gente perceber coisa incrível. Ela fala a voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ou seja, a bisavó dela escravizada e veio no navio. Certo? Quando chegou no destino a avó dela que era mãe da bisavó ecoou obediência aos donos brancos de tudo. Ela é uma escrava. Quando a mãe a avó dela teve a mãe dela ela já trabalhava nas cozinhas. Mas essa perpetuação da vivência dela daquela coisa de sabe por que a meritocracia não existe? Porque está aqui. Entende? E aí ela vem falando dela depois a minha voz ecoa ainda versos perplexos com rimas de sangue e de fome. No mesmo contexto ela vai falar da voz da filha dela que ainda é muda engalada gasgada que ainda recolhe em si a fala e o ato o ontem de tudo o que aconteceu e o hoje que está acontecendo agora. Na morte de minha filha se eu verá a ouvir sempre a ressonância sempre terá uma outra mulher que eu preciso falar e ela sempre estará na mesma condição que eu porque o sistema me impõe. E não é porque eu não quero mas é porque as minhas heranças me trazem isso de certa forma. Entende? E ela fala sempre fará ouvir a ressonância o eco ou o eco da liberdade o eco da liberdade o eco algo que eu nunca vou conseguir pegar de certa forma. Certo? Próximo. Estela do Patrocínio nasceu em 9 de janeiro de 1941. Segundo as afirmações dela ela era solteira doméstica por profissão aos 21 anos ela foi internada no centro psiquiátrico Pedro II em Rio de Janeiro devido a um diagnóstico de personalidade psicótica e esquizofrênica. Ela viveu 30 anos na colônia Juliana Moreira para onde ela foi transferida em 1966. Passou boa parte da vida dela em isolamento sem qualquer relação social com ninguém e morreu em 1992 com a perna putada sem vontade de falar ou comer. Os poemas de Estela sobreviveram através de gravações onde ela escreveu sobre dor ser adoecida o gozo animais com traduções sociais. Por que foi a maioria dos textos de Estela? Eles foram traduzidos de gravações porque ela costumava escrever muito papelão ela tinha um hábito muito disso então não era registrado o mundo do que ela escrevia de certa forma e também pela vivência que ela teve porque a gente viu ela ficou internada num hospital psiquiátrico durante muito tempo então era uma vivência muito complicada óbvio que as pessoas não iam dar atenção para a obra que ela estava produzindo não se sabe muito sobre a vida dela a maioria que se sabe são relatos não se tem muita coisa exata sobre a vida dela do que aconteceu mas sobre as obras dela Viviane Mosé organizou e lançou em 2001 através de parceria da Azul Guilherme Dorial e do Moisés Bispo Rosário o livro O Reino dos Bichos e dos Animais é o meu nome que é uma transposição da voz de Estela das suas obras transformada em um livro a fala de Estela é como se ela fosse aquela espectadora de sua vida aprisionada na televisão daquela prisão daquele hospital psiquiátrico sua subjetividade é intensa ela usa uma subjetividade imensa é preciso muito muita leitura para você entender mesmo a subjetividade dela ela deixa claro o ver o corpo ver o corpo como prisão o seu próprio corpo como uma prisão e ver o seu corpo também como liberdade aqui está uma imagem dela como eu falei não tem muitos registros nem escritos sobre sua vida e não tem muitos escritos também muitos registros da presença dela também pode passar e aí eu trouxe alguns versos do livro do Reino dos Bichos e dos Animais é o meu nome eu gosto mesmo de escrever de fazer número em papelão continuar repetindo o que eu acabei de fazer no dia quando eu estou com vontade de falar tenho muito assunto muito falatório não encontro ninguém para que eu possa conversar quando eu não tenho uma voz mais não tenho falatório uma voz mais vocês me aparecem querem conversar 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 próxima a próxima é Maria Firmina dos Reis ela nasceu em São Luís do Maranhão no dia 11 de março de 1882 era uma afrodescendente nascida fora do casamento que viveu num extremo contingente de segregação racial e social ela ficou aos 5 anos de idade onde se mudou para a vida de São José de Guimarães no município de Diamão se formou como professora e exerceu magistério durante muitos anos no início da década de 1880 ela fundou na localidade de Massaricó a primeira escola mista e gratuita do Maranhão provocou totalmente em uma das primeiras do país provocou totalmente um abalo social onde foi obrigada a suspender suas atividades depois de 2 anos e meio publicou poesias ficções crônicas enigmas em charados atuou como folclorista e teve fã de participação com toda a leitura escrita pesquisa e ensino que se dedicou chegou a compor até mesmo um hino e louvou a abolição da escravatura foi a primeira mulher preta a publicar um romance em toda a América Latina e primeiro romance abolicionista de autoria feminina da língua portuguesa sua escrita aborda a escravidão a subjetividade feminina a sociedade da época a sociedade patriarcal escravocata morreu em 1917 pobre e cega no município de Guimarães Maranhão certo e há muitos que se digam dizem que José de Alencar José de Alencar eu me confundo sempre com o autor que dizem que é o primeiro romancista brasileiro há quem diga que ela foi a primeira romancista brasileira também certo próximo aqui tem a imagem dela é um busto não tem muitos registros dela também certo no próximo slide esse aí não tem muitas muitas registros também dela certo por causa da época próximo e aí no próximo slide eu trago um poema dela se chama amor ah sim eu quero rever-te a medo terno o segredo que minha alma abita mas vês eu tremo teu sorriso anima vê se o que digo o teu dizer imita um aí poderá traduzir num aí tudo o que pedes é que eu te diga agora mas tu não queres teu querer respeito eia coragem dirte ei numa hora ó mas não te esqueças meu robô meu peixe vê que eu vacilo que eu perdi a cor embora escuta tu me amas dize eu te confesso que te volto amor Maria Firmino dos Reis próximo e aí quando me apresentaram pra pausa da oficina eu falei por que não trazer escritores regionais também certo eu falei impossível fazer uma oficina de poesia preta não levar escritores regionais levar meus irmãos pra lá pra oficina também pra gente ajudando nessa participação certo então eu trago Sábio Oliveira ativista racial e acadêmico do curso de licenciatura em letras com habilitação em língua portuguesa e literatura pela universidade do estado da Bahia e HCT campus 21 campus LCI pós-graduando em metodologia do ensino de língua portuguesa literatura e língua inglesa representante discente do colegiado de letras vernáculas na mesma universidade desenvolveu pesquisa como bolsista da pro-reitoria de afirmações de ações afirmativas perdão pro-af de 2018 a 2019 pesquisando sobre negritude negrice e negritice focaliza seus estudos no campo dos estudos culturais com as noções de raça hip hop movimento preto de diáspora tem poemas artigos e resenhas acadêmicas publicadas no âmbito da de raça etnia e identidade participa assiduamente de encontros nacionais e internacionais no curso de letras e de eventos de cunho racial promovendo problematizando suas pesquisas é fundador e atual representante do coletivo afrodiaspórico localizado no território de identidade médio e rio das contas certo? próximo próximo slide tem mais do sábio o cara desenvolveu vários trabalhos na cidade de Piau também e aqui tem um poema dele, certo? o poema dele se chama Homem Preto bora, véi um negão desse tamanho Deus é mais me casar com isso guarda esse celular olha quem vem andando esse cara nem deve ter corrido esse maluco sabe lá escrever então para moça branca pra perceber pois eu tô revoltado e você não vai mesmo me subjulgar já falei meu bem que vocês me lembram assim é que eu não te quero mas a polícia me deseja me esculacha seu feitiço me segregar os gambéu mesmo mas eu tô de armamento pesado dentro do boys e malco consciente e feliz com minha preta odiando junto esses right litizado hoje meu papo é reto hoje eu me resignifico hoje eu mesmo conto minha história hoje sim pois seus dias tristes são meus dias de glória pai eu recebeu merrec a vida toda mãe eu limpou seu chão agora cala a boca aqui na universidade e na minha aula presta atenção por se não dirigir nossa ascensão profissional cultural e de autoestima vou anular seu currículo vou acabar com sua matrícula e talvez você nem saia dessa aula de poesia com vida saiba o livro próximo próximo é Juan Sousa nasceu no dia 8 de agosto de 1998 na cidade do Presidente Dutra cidade da região de VC é escritor, poeta criador de conteúdo e atualmente com sua licenciatura em letras vernáculos na Universidade Estadual da Bahia Uneb campus EDC participou de oficinas direcionadas à escrita em Salvador escritas em trânsito pela FUNCEB em busca de se apropriar ainda mais da prática poética e se relacionar contra as pessoas que também se encontram nesse processo criativo suas poesias falam sobre afeto afetividade negra homoafetividade e solidão e por mais que não tenha nada publicado usa das redes sociais para compartilhar suas escritas pensamentos e expressões culturais pode passar para o próximo tá ele e próximo aqui tem um poema dele que é belo você me dá o caminho para te encontrar nas minhas nagôs me mostra que não adianta clarear o que é belo escuro o samba que sai do teu coração é negro a poesia que te transmite é negro juntos é mais negro e por isso tudo é mais belo percorro os meus dedos no teu corpo desfrutando do escuro da tua negruna chego aos teus lábios carnudos por ali fico tempo demais para saber que é só você que eu amo o ançoso próximo como não daria para apresentar todos os escritores e escritoras porque são muitos pessoal eu trouxe aqui uma listinha rápida se vocês quiserem tirar print tirem rápido enquanto está na tela certo aqui a gente tem alguns outros nomes como essa primeira imagem em cima na parte de cima é Belrox um dos livros mais famosos dela é o Feminismo para Todos já notem aí essa que está no centro à esquerda é Angela Davis a que está no centro à direita é de Jamila Ribeiro um dos livros mais conceituais dela ela tem uma coleção chamada Feminismos Plurais um dos livros mais conceituais dela é O Que é Lugar de Fala certo e na parte de baixo a gente tem Angela Davis certo perdão essa é do canto inferior esquerdo que é mais da fundo branco é Audrey Lord e aí de baixo com black é Angela Davis certo é logo da linha de campo é volta só um pouquinho rapidinho é Laudelina de Campos Melo ela foi a primeira deputada estadual na cidade de Santa Catarina só queria frisar isso certo agora pode adiantar bom quais as dificuldades que causam a invisibilidade de muitos escritores pretos certo por que essa pauta ela é tão enfatizada são vários motivos primeiro a gente sabe do sistema que a gente é posto que o preto a preto é posto certo muitas vezes recurso recurso base como eu falei no meu plano inicial muitos pretos tem muita dificuldade de recurso base muitas vezes pra se quer estudar se quer concluir ensino médio fazer uma faculdade certo então investimento nessas pessoas é necessário às vezes e elas não têm esse apoio econômico financeiro tem também a questão muitas vezes do viés que elas são colocadas por exemplo é muito muita falta de apoio não só econômico como também significativo porque por exemplo em casa é muito difícil muitas vezes é como profissão quando você pergunta o que a pessoa faz se é o que é engenheiro é arquiteto é médico é advogado nossa caramba são profissões super valorizadas então são pessoas assim que tem aquela ideia do útil mas como a filosofia fala o que é o útil o que é o inútil a própria filosofia ela é vista como inútil só que é ela que carrega todas as ciências nas costas entende então como a sociedade dos poetas mortos fala a engenharia é necessária a advocacia é necessária mas a gente existe pela arte se não for arte a gente não existe não tem sentido em existir e se não for pela poesia também não tem sentido então essa desvalorização ela é muito constante principalmente no viés familiar quando você pergunta o que a pessoa faz ela diz que ela é poeta ou que ela é dançarina ou ela é cordalista ou ela é grafiteira ou ela é entende artista em si é uma imagem que as pessoas olham assim é o cara que faz a gente se divertir beleza mas é só isso aquilo é trabalho trabalho de verdade trabalho que como o próprio amistad é trabalho para se construir é preciso apoio você olhar de uma forma não só como algo que foi feito para você se divertir entende então assim em casa é muito complicado porque essas pessoas são muito renegadas a gente não nega isso por experiência própria porque a gente sabe por exemplo atualmente eu tenho 40 obras escritas transcritas por formato digital pretendo posteriormente talvez no futuro não sei se próximo não sei se breve lançar um livro da minha família absolutamente ninguém conhece nem da primeira nem da quadrigésima então assim não é às vezes você observa esse contexto e às vezes falta esse apoio das pessoas porque às vezes é isso entende só que você precisa sempre se equilibrar nos caminhos que você encontra para poder impulsionar as pessoas então são vários os caminhos por isso que por exemplo o que a gente está fazendo aqui hoje a gente está derrubando mais um muro todas as pessoas que veem nessa live eu espero que vejam isso como mais é derrubado de um muro vejam o viés da importância dessa poesia preta que é para a sociedade entende e a gente precisa cada vez mais entender sobre isso próximo slide agora a gente vai analisar uma poesia e traçar um paralelo dela com a realidade certo? pode passar para o próximo vou trazer uma poesia minha eu trouxe inclusive só que a maioria das minhas poemas são tipo cinco páginas então cinco, três e devido ao tempo também eu preferi trazer um mais curtinho esse é mais um pouco recente se chama meu povo Carpaz e diz o seguinte quando gritamos temos medo de sair na esquina e abraçar com afeto mais uma bala perdida não falamos de vitimismo e sim da real desse genocídio entendo de vez liberem a mente saem da sua zona de conforto e vejam quem está na sua frente a política brasileira não foi feita para proteger seu povo ela escolhe quem vai proteger e escolhe quem vai parar no poço chega não dá mais não pode continuar nos matando como fizeram com nossos ancestrais paz então quando a gente fala de analisar a gente analisa a poesia verso a verso trazendo os paralelos dela então se vocês quiserem mandar nos comentários alguma análise que vocês façam dos versos do poema vocês podem ir mandando a gente vai estar acompanhando aqui certo e dialogando sobre então é interessante não sei se vocês já fizeram esse paralelo de analisar uma poesia verso a verso certo então é interessante que vocês eu gostaria que vocês leçam e aí vocês mandassem nos comentários qual o paralelo que vocês tratam entre ler o poema e a realidade atual que vocês entendem que ele representa dentro de um minuto certo no espaço de um minuto pode colocar onde estava Carla tem outra imagem ainda algumas últimas aí podem ver se o pessoal leia o poema ver se o pessoal manda alguma reflexão então como eu estou vendo que ninguém me interviu eu vou fazer uma breve explicação vou expor meu dialogo com o momento atual que a gente está vivendo certo a intensidade com o que está acontecendo as mortes de pessoas pretas no nosso contexto atual intervenções em favelas e afins então é um apelo mesmo para que as pessoas entendam que não é vitimismo como dizia a gente precisa falar cada vez mais a gente sabe como diz o Will Smith o racismo não está sendo só realizado agora perdão gente ele está sendo filmado certo mas é preciso mais bem mais já temos já temos avançado muito mas é necessário muito ainda se fazer próximo então vamos para a prática calinha se você quiser passar os últimos slides só para o pessoal dar uma olhada nas e volta é isso só para ver que as referências bibliográficas elas estão aqui se alguém quiser o material tiver interesse no material mande depois vocês têm acesso a alguns textos e as imagens agora a gente volta lá para o slide da prática e qual é a ideia da prática é criar uma poesia no estilo escadinho como é isso a gente vai escrever pelo chat ou seja a gente vai pegar mandar uma frase o tema vai ser eu já tinha deixa eu me lembrar do tema rápido meu Deus e a gente vai fazer o seguinte a gente vai cada pessoa vai mandar um verso só que é assim vai mandar aí vai pegar o chat vai copiar e vai escrever e joga de volta pega o chat copia joga embaixo joga de volta certo até a hora que a gente tiver um poema inteligível o suficiente para a gente conseguir entender beleza se alguém não quiser se manifestar e não quiser iniciar eu inicio certo já definindo um título aqui beleza obrigado Obrigado. 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 Mandei aqui no chat, estava digitando. Ok. O tema é Aos Nossos Ancestrais. Certo. Gente, para quem não entendeu, a proposta de construção da oficina é construir um poema, certo? Como a gente vai fazer? Por exemplo, a Alba acabou de mandar um comentário. Eu vou pegar esse comentário que está aqui. Ou seja, o que já tem feito. No caso, o título está aí. Aos Nossos Ancestrais. Vou pegar ele. Vou fazer um breve exemplo agora. Vou copiar aqui. Aí, vocês jogam lá no bate-papo. Certo? Ou então, eu vi que o bate-papo limita a quantidade de caracteres. Então, vocês vão mandando de forma sequencial. Tipo assim, coloca primeiro. Aí, para ser o primeiro verso. Joga lá. E aí, vai aparecer aqui no chat. Aí, eu vou coletando aqui. E vou digitando ele por inteiro. Certo? Dita. Segundo. Escreve o seu verso na frente. Joga lá. Terceiro. Entende? Vai observando a sequência com o que vai jogando. Vai jogando lá. Eu vou iniciar. Pronto. Joguei o primeiro verso aqui no chat. Esse é o primeiro. Agora, quem for digitar, coloca segundo. Joga aí. Terceiro. Joga aí. Certo? Conseguiram entender? Sim. Certo. Então, vocês podem ir jogando que eu vou anotar aqui. Beleza. Já saiu o segundo. Se for escrever agora, já manda como terceiro. Sedem o segundo. Em dessa cor que eu ponemos aqui. En vez de ir aoин Арmãe Ni Se nãoilia olha o �ermão, mire. Estou demandando que estou anotando Estou anotando, podem ir colocando aqui que estou anotando Estou anotando Estou anotando Estou anotando Estou anotando Estou ouvindo tudo Estou ouvindo tudo Estou anotando 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 Estou anotando